Música Outubro é o mês da Expofeira de Pelotas, segundo maior evento de agricultura e pecuária do estado. Esse ano, mais uma vez, a agricultura familiar foi destaque e superou as expectativas de venda. Música Cerca de 70 mil pessoas foram ao Parque da Associação Rural de Pelotas para visitar o evento. Música Entre tantas atrações, o pavilhão da agricultura familiar foi parada obrigatória dos visitantes. Música É importante para valorizar o pequeno agricultor daqui da região. Eu gosto, tenho paixão. Atendi tudo. Sempre aproveita para visitar a agricultura familiar. Sim, toda vez. E vale a pena? Muita. Música Com 28 empreendimentos e novidades como venda de mel. Há uns 10 anos que eu trabalho com mel, mas a recém agora é que eu coloquei rótulo, coisa assim, e pedi a inspeção sanitária. Tá valendo a pena? Sim, vale a pena. Vale a pena. Como eu digo, vendas, essas coisas, a gente vai vendendo. Conforme o povo vai se interessando, as pessoas gostam, levam. Mas o principal também é divulgar. É essa abertura, o espaço para a gente divulgar o produto. É também espaço de lançamento. Como vocês podem ver, o Alexandre está lançando na feira um produto do qual ele também é pioneiro da região. Alexandre, pode explicar sobre essa produção? Nós estamos trabalhando há dois anos com a produção de cogumelos. Temos cinco espécies desse grupo de cogumelos na Colônia Alfungi, dentro de uma tecnologia que a gente desenvolveu de produção, que trabalha com resíduos agrícolas para a produção dos cogumelos. E qual a importância de participar de um evento como esse? É muito importante. Nós estamos muito agradecidos à EMATER e à Secretaria de Desenvolvimento Rural por todo o apoio, por toda a parceria que tem nos dado, para poder estar aqui na feira divulgando os cogumelos, mostrando para as pessoas os benefícios do consumo de cogumelos. E o pessoal que passa aqui pelo espaço da agricultura familiar fica curioso, se interessa? Como está sendo a interação? O pessoal fica muito curioso pela novidade, e pela novidade que nós estamos trazendo dos cogumelos coloridos também, que muitas pessoas ainda não viram, não conhecem. Então, conversamos bastante com as pessoas acerca dessas novidades do benefício de consumir cogumelos. Está sendo muito interessante e de um grande prazer poder estar aqui na feira. Eu também fiquei curiosa e eu quero provar. Está com vontade. Obrigada. É diferente. Bom. Saudável e bom. As vendas totalizaram cerca de 70 mil reais, 30% a mais do que no ano passado. Além dos resultados da comercialização direta nos dias de feira, o pavilhão da agricultura familiar é também importante por oportunizar negócios futuros aos produtores. Como destaca Renato Colgo, assistente técnico de Mater. Uma das questões que são colocadas pelos próprios agricultores para nós é que depois da feira há um movimento expressivo de produtos junto a mercados e supermercados da região. Isso tem sido frequente a partir desses momentos de encontro aqui nas feiras. Sim. E na edição desse ano tem alguma novidade, algum ponto a ser destacado? É, com certeza. Cada vez mais a região sul tem tido a legalização de agroindústria de empreendimentos. E nessa expofeira isso fica bem característico a partir do momento em que dos 27 empreendimentos que estão aqui expondo seus produtos, 25 são aqui da região sul. O que mostra uma valorização da produção local. Aquilo que a gente falava da importância do programa de agroindústria familiar quanto ao desenvolvimento local e essa prática da economia em cadeias curtas. Então isso é um grande destaque hoje aqui na feira. Mais do que uma localidade, a Ilha dos Marinheiros é considerada um patrimônio do município de Rio Grande por conservar a cultura herdada dos imigrantes. E isso se expressa também na culinária, como é o caso do bilharaco, um bolinho frito à base de abóbora. Veja como preparar essa receita tradicional da região. Eu estou aqui na Ilha dos Marinheiros, no município de Rio Grande, com a Elisabete, que trabalha há 17 anos como merendeira na escola Sílvia Xavier. A Elisabete é nascida e criada na Ilha dos Marinheiros, né Elisabete? Sim, sou nascida e criada na Ilha dos Marinheiros, 56 anos. E essa localidade é recheada de aspectos próprios culturais, traços importantes da história. E eu queria que tu me contasse um pouco sobre o Terno de Reis. Como é que é essa cultura? O que o pessoal de casa precisa saber? Desde criança que eu ando com a minha família, o meu pai, o meu irmão, cantavam os Ternos de Reis. Reis e a gente ia, né? Quando a gente chegava nas casas das pessoas, cantavam na porta. Aí quando ele pediu para abrir a porta, as pessoas abriam a porta e virava baile já ali dentro da sala. E aí se chegasse outro Terno de Reis na porta, aquele de dentro da sala seria encerrado. Aí o que estava dentro da sala cantava para o de fora, na rua, né? E aí um cantava verso para o outro. E aí aquele seria encerrado, aquele que está dentro da sala. E dali para frente ele não poderia sair mais cantando, só o que estava na rua. Então é uma tradição da localidade que envolve música, poesia e que toda a celebração aos santos era feita. É, era dia 17 em São Manuel, não, dia 13 em São Antônio, dia 17 em São Manuel, dia 24 em São João e dia 29 em São Pedro. Então aí é todas as datas marcadas que já todo mundo sabia, né? Saía mulher, saía homem, saía criança, tudo no Terno. Toda madrugada eu saía cantando. E como todo mundo sempre gosta de comer, né? Também a comida é um traço relevante. Essa cultura, essa tradição também teve reflexo na culinária. Saí os bilharacos que a gente trata. Todas essas datas a gente teria sempre uma travessa de bilharacos esperando eles, que eles adoravam, né? Bilharaco é um bolinho frito e doce. É uma tradicional receita portuguesa com origem na cidade de Aveiro, região central do país. O prato também é conhecido como bilhareco, sonho de abóbora e filhoses. Na ilha dos marinheiros, maior e mais fértil da Lagoa dos Patos, a iguaria chegou com os imigrantes portugueses. E é preservada até hoje pelos moradores, sendo degustada em eventos especiais. Então, vamos aos ingredientes do bilharaco. Elizabeth, quais são os ingredientes? É um quilo de abóbora, um copo e meio de açúcar e um copo e meio de farinha. Em cima a gente bota a açúcar e a canelinha em cima, polvilha por cima. E existe o bilharaco salgado? Tem a possibilidade de fazer com sal ou aí já foge completamente da tradição? Olha, esse aí nós nunca fizemos. Pode alguma pessoa fazer, né? Mas a gente nunca fez. Só doce. Então, vamos ao passo a passo? Vamos. Então, aqui tá a abóbora cozida. Vou botar um copo e meio de açúcar. Vamos amassar aqui o açúcar. Então, mistura um quilo de abóbora cozida, um copo e meio de açúcar até ficar bem homogêneo. Isso, isso. Às vezes precisa até de mais farinha, porque tem abóbora... A minha abóbora é menina. Eu sempre costumo fazer abóbora menina, de doce, né? Quanto mais vermelhinha, melhor. E aí, mas tem abóbora que ela destila muita água. Até quando tu bota o açúcar, ó, ela destila água. Então, a gente precisa mais um pouquinho de farinha. Aqui eu vou botar um copo e meio de farinha. Tá. Deixa eu ver que a massa já fica... A massa já tá boa, ó. Bom, e agora que os ingredientes estão misturados, a massa tá pronta, qual é o próximo passo, dona Elisabeth? Bom, tem que botar o óleo. O óleo que eles levante pra cima, que eles boem. E eu costumo botar duas colherzinhas, antes de acender o fogo, eu costumo botar álcool dela, que é pra não chupar a banha. Chegou a hora de fritar o bilharaco. Sim, vamos lá. Todas as vezes que a gente botar um bolinho dentro de coisa, eu costumo amolhar a colher no óleo, pra não pegar na colher. Ah, sim. Então a senhora leva uma medida de bolinho até a frigideira, molha a colher no óleo e retorna. Isso. Sim. E rende aproximadamente uma forma, cerca de 20 bolinhos? Ah, e às vezes dá até mais. Sim, depende do tamanho, né? Isso, depende. E não há necessidade de ovo, de fermento, pra que o bolinho cresça? Assim já tá suficiente? Olha, eu não acostumo botar, nunca botei. Só o açúcar e a farinha. A abóbora é tradicional da agricultura familiar, né? A maioria dos agricultores familiares, produtores rurais, tem uma produção de abóbora. Então é uma receita viável e que também valoriza não só a cultura da ilha dos marinheiros, mas também representa aí uma marca da agricultura familiar. Ah, é. Todo mundo planta essa abóbora aí pra fazer doce mesmo. Tem gente que vende até na feira, o doce, né? Da abóbora, faz e vende na feira. Um quilo de abóbora rende bastante, né? Pelo que a gente tá vendo aqui. Dá, dá bastante. Dá uma travessa, né? Agora vai a canela com açúcar por cima, ó. Agora é a tão esperada hora de experimentar o bilharaco e ter a oportunidade de conhecer ainda mais, né? Conhecer na prática a cultura da localidade da ilha dos marinheiros. Elizabeth, posso provar? Sim, pode provar. Com licença. Muito bom. Muito bom. Não é só o cheiro que tá delicioso, o gosto também. E quero agradecer, Elizabeth, pela oportunidade, né? De conhecer mais a ilha dos marinheiros, por ter nos recebido tão bem. E revelar esse segredo aqui da comunidade a todos que estão nos assistindo. Muito obrigada. Agradeço também vocês por terem vindo. Vem buscar a minha receita na ilha dos marinheiros. E é isso aí, pessoal. Experimentem o bilharaco porque vale a pena. É muito legal, através da culinária, conhecer um pouco da história de cada lugar. Lembrando que as nossas receitas e as reportagens estão no site www.emater.che.br E você também pode assistir o programa através da internet, acessando o endereço tv.emater.che.br E olha só que legal, no meu retorno da licença maternidade, recebi essa cartinha aqui da Valquíria da Fonseca, de Realengo, Rio de Janeiro. Perguntando por mim e pelo bebê. Muito obrigada, Valquíria. Nós estamos muito bem. O Benício já está com seis meses e eu aqui de volta ao nosso querido Rio Grande Rural. Valquíria, nós vamos separar as receitas que você pediu e enviar pra você. Muito obrigada pela carta e por nos assistir. Um abraço pra você e se você que está nos assistindo também quer entrar em contato com a gente, enviar uma pergunta, sugestão, anote o endereço. O endereço é Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre RS, CEP 90150053. E o e-mail é rgrural.emater.che.br Está terminando mais uma edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!